Bem-vindos ao Otá, vamos jogar Friendsets Remake. Ok, então vamos para a última batalha. Vocês podem imaginar contra quem. Que começa com o Cloud e depois os dois personagens se juntam ao grupo. Um de cada vez. Sephiroth... 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 ... 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 Por que não é pra ficar tão defensivo? Tem que bloquear, claro. Mas... Tem que atacar também. Ou quando ele usa fogo? Eu estonteei. Vamos lá. Vamos lá. Não deu certo o que eu queria fazer. Fúria Telúrica. Você pode mudar pro modo... Justiceiro. Poder. Blobado! Pr Roberto. Itivo Sarabamp. Todo oUR. Vamos lá. Boa sorte. Comagues o nome. Vamos pegar isso por mim. O que é isso? 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 A fogo? Obrigado. Ele usa fogo, você agradece. Se você estiver com o Elemental no fogo, né? Obviamente. Aí isso aqui vai trocar de fase. Aí alguém vai entrar. Toma um contra-ataque. Fúria Telurica. Com contra-ataque. Aí agora sim trocar de fase. O que é isso? O que é isso? Que apareceu agora. Aero. Isso dói. Não precisa usar... Barreira não. Mas eu precisaria curar. Aero. 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 Eu não estava sabendo. Aero. Vamos lá. Ficou a cura. Vamos lá. Modo de terceiro. Toma um contra-ataque. Não tomou muito contra-ataque. Enfim. Manda uma regeneração. Não há mais jogos. Octocorte. Nossa. Matou o Claudio. Bom, tem sobrevida. Cuidado. Eu vou cuidar deles. Ficou. Vamos lá. Vamos lá. Agora ele está vulnerável ao fogo. Agora ele está vulnerável ao fogo. Agora! Eu só não tenho muita... Muita possibilidade de bater nele. Que ele... Olha. Toma um contra-ataque. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Então... Esse que é ruim de ficar no modo justiceiro o tempo todo. Vamos lá. Não... Não vai dar tempo de usar fogo. A não ser que eu... Eu preciso dar paz para o Claudio. Vem. Bate na Tifa. Isso. Agora o Claudio... Manda um fogo... No Cephyr. No Cephyr. Eu vou vir em boa. Ok. E outra coisa que eu preciso fazer... Com o Claudio é usar barreira... Muralha em todo mundo. Que agora está... Agora está doendo o ataque. Tem que pensar de eletro, sai de pé Trovão, defende Aqui teria sido uma boa ideia Usar o modo justiceiro Ó, tô apanhando demais, ó Combo crescente Combo crescente Falhou o reflexo de usar o modo justiceiro Toco focado Aí a Eris cura que o negócio tá feio Eu vou cuidar de você Não tem o medo Não tem o medo Precisa de esquecimento. Deu tempo de usar a barreira Beleza Fusão Ignea Tocura Atifa Agora eu já não tô com tanto ATB na Atifa Então vem cá Tome um contra-ataque Acho que agora é uma boa ideia Sim Eu tô Totalmente resistente a um elemento É esperar ele usar fogo E aí, o que você vai fazer agora? Vai levar um contra-ataque Na cara Levou outro Agora Aí ele escura o Cloud Isso, fogo Octocorte Isso vai doer Mas Vai dar uma chancezinha De usar o Combo da Atifa É nem doer tanto assim Agora Agora vamos aproveitar Tá sob pressão Rápido Sai dela . Verdade Outra Eu tô É Não Tem dois scher A Não se acertou! Não se acertou! Volta-me, ok? Espero que você esteja pronto! Apenas vá para nós! Estou morto em Lá! Vamos... Eu acho que você esta! Lá! Lá! Não. Estou enormes. Ei, nada! Bom, mas aí talvez eu tenha acelerado E ir pra última parte Ainda tem o limite da Tifa Se avizinhando Agora Muralha E todo mundo Aí começou a fazer uma contagem Abrir o contagem Nunca É uma boa notícia A gente precisa liquidar com esse cara O quanto antes O limite seria uma boa ideia Bom, o cheiro também ajuda Mas acho que seria melhor o Leviathan Mas é Eu fui com quem apareceu Eu coloquei o Leviathan no Calde Esse quem estava disponível era a Tifa Quase lá Anjo impiedoso Vai deixar alguém com um de HP Provavelmente o Cláudio Não, deixou mais de um Então Vamos curar ele Pera aí Quem eu curei Ok Então cura agora a Tifa Não, vai Vai Quem eu curei Nem sei Quem eu mandei curar Me confundi aqui Essas coisas Alguém Bom, usa o Chakra então Cláudio Pronto Ok Pronto, morreu E aí E aí Isso, cobo Ó Pronto Vamos fazer isso Nós podemos mudar Vamos mudar Vamos mudar Faz isso certo Pronto 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 Clowne! 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 Careful now. That which lies ahead does not yet exist. Our world will become a part of it one day. But I will not end. Nor will I have you, Em. This is... The edge of creation. Cloud, lend me your strength. Let us defy destiny together. Never. 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 No. Never. Never. Não há ainda. Seis segundos até o final. É suficiente para você, talvez. Mas o que você vai fazer com isso? Vamos ver. Senhor vice-presidente. Senhor vice-presidente. Isso é certo. Senhor vice-presidente. Tchau. 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 E aí, Cláudia, você vê isso? Cláudia, 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 você vê isso? Amém. Amém. Marlene! Vem! Pai? Marlene! Marlene! I'll come back! So, what now? Sephiroth. As longas ele ainda está lá, eu... Eu pensei que você ganhou ele. Nós podemos. Nós vamos. Então, me enviou. Se fosse uma pesquisa, você poderia usar as coisas como a minha. Eu estou também. O bairro quer destruir o todo o planeta, não é? Um inimigo dela é um inimigo de Avalanche. Ok, aí nessa parte aqui começa a tocar o... A música tema. Que foram feitas sete e o remake. Que eu tirei. Não é essa música não. É outra. É porque dá problema de direito autoral e tudo mais. Vai aparecer um trechinho aqui que vai ter um diálogo. Uma fala, na verdade, né? Menos do que um diálogo. Vai ter outra... Outras duas falas. Mais pra frente. Aí perde um pouquinho de efeito sonoro e tudo mais. Só que eu achei que combina bem essa música aqui. Então... Reduziu a perda. Né? Aí eu acho que não vou ter problema de direito autoral. Até tem o... Fundinho da música nessas falas. Mas essa música escondeu. Enfim. Vou ficar por aqui no próximo vídeo. Vou mostrar os créditos. Mas o mais importante... Falar a minha opinião sobre o jogo. Então é isso. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.